Olha o mais rico a chamar por ti Olha tantas, tantas meninas bonitas Cobertas de mantas, de abortão catitas Olha o rio d'ouro e a fosa ao pé Grande colar doiro bordado de fé Cidade do meu São João Cidade do porto do meu coração Cidade do meu São João Cidade do porto do meu coração Cidade do meu São João Cidade do porto do meu coração Cidade do meu São João Cidade do porto, dá-me a tua mão Lá de madrugada traz erva-se e dreira Nunca estou cansada para a brincadeira Brincadeira amiga do meu São João E uma cantiga com a mão na mão E de manhã cedo vamos descansar Eu não tenho medo de te vir a amar Dá-me o teu calor, dá-me o teu coração Recheio de amor deste São João Cidade do meu São João Cidade do porto do meu coração Cidade do meu São João Cidade do porto, dá-me a tua mão 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 Cidade do porto, dá-me a tua mão